Oi gente, estou aqui na obra do apartamento 42A Não tinha nenhuma pretensão de fazer esse vídeo hoje Porque eu vim aqui para fazer medição de marmoraria Mas aproveitando que a obra está bem tranquila Porque os meninos não estão trabalhando hoje Porque eu vim fazer a medição Resolvi mostrar para vocês aqui o status Eu peço desculpas por esse barulho Essa água é muito movimentada Então como a gente ainda não fechou a varanda Está bem barulhento Mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês De como a gente está aqui nessa obra Espero que vocês gostem Olhem só, o piso da cozinha já está todo instalado E nivelado para receber o piso de madeira Que vai encontrar direto aqui sem soleira O piso aqui de cima da bancada Que é esse cheio de triângulozinho Olha como ele é fofo Já está assentado também Tudo com espaçamento Direitinho E olha o que a gente fez aqui A gente assentou piso sobre piso, estão vendo? Para a gente ter menos custo de obra Essa é uma dica bem legal Porque depois aqui A gente vai entrar tudo com marcenaria Então nada disso vai aparecer Não vai dar para ver que a gente colocou por cima Essa é uma dica bem legal Para quem quer reduzir custo de obra Porque você gasta menos com demolição Menos com caçamba Menos com mão de obra Com regularização E ainda ganha em tempo, né gente? Que é bem mais rápido A bancada de alvenaria também já está executada Ela vem até aqui E aqui ela para Porque aqui vai entrar a nossa máquina De lavar roupas, né? Esse revestimento está parando aqui Porque aqui a gente vai entrar Com uma soleira nesse piso E uma baguete, na verdade Mais altinha aqui nesse piso E uma porta de correr Que faz a separação Do final aqui da cozinha Para a área técnica da lavanderia Está muito fofo, gente Acabei de fazer a medição das pedras Olha, gente Esse piso é muito fofo Vocês estão vendo? É que ele está bem sujo ainda Mas ele é lindo Emita um cimento queimado O forro de gesso Já está todo instalado também A gente está até meio adiantado Aqui com o forro de gesso A gente conseguiu nivelar ele Direitinho aqui com a área da cozinha Só ficou um pequeno dentinho Aqui para a varanda Porque para a gente não mexer Em todo esse forro resistente A gente acabou ficando Com aquele dentinho ali Estão vendo? Mas ficou super discreto também Nem dá para perceber quase Então bem tranquilo Aqui estão os pisos Que precisavam chegar Para a gente finalizar Os banheiros eu não vou conseguir mostrar Porque eu já não trouxe minha luz Que eu não pretendia filmar Então estão meio escuros Mas já estão com o piso colocado Aí a gente vai entrar com a bancada Para depois assentar um piso sobre piso Aqui no revestimento da parede Em cima da bancada Que também vai ficar só onde não tem armário Porque isso também reduz bastante o custo Ah, aqui Vou aproveitar para mostrar para vocês Uma questão que me perguntaram muito Esse foi um item que me perguntaram bastante No último vídeo que eu fiz aqui no canal Que não conseguiram entender Vocês estão vendo que aqui tem um espaço para dentro? Essa daqui é a parede desse quarto de solteiro O que a gente fez? A gente puxou essa parede mais para cá Formando um dente, né? Porque nesse buraco aqui, desse nicho A gente vai instalar uma arcenaria Então vai ficar, quando tiver com a arelouba Vai ficar equalizado Não vai dar para ver que tem esse dente Porque daí nesse dente aqui A gente conseguiu um guarda-roupa lá Para o outro quarto Que eu vou lá mostrar para vocês Ó, estão vendo? Essa é a parede existente que eu falei, né? Aqui tem esse nicho Então vai ficar o guarda-roupa E esse nicho aqui Que está esse volume para cá É um nicho lá para o lado do quarto Ó, do quarto do casal Quer ver? Estão vendo? Entenderam agora? Que eu tinha... Muita gente me perguntou no último vídeo Que não tinha entendido Aqui vai vir um guarda-roupa Para o quarto do casal também Também já está tudo com forro de gesso Semana que vem a gente vai passar Infra de ar-condicionado A parte de elétrica também já está toda Adaptada para onde a gente precisava Esse banheiro aqui também já está quase lá A gente só vai entrar com o revestimento Aqui no fundo da parede do box E vai abrir o nicho Que eu já deixei marcado aqui para os meninos Ó, estão vendo? Aqui E aqui Os dois tracinhos Para eles fazerem um recorte A elétrica também já está toda feita Estou conferindo agora Para ver se não falta nada Mas já está tudo aqui as saídas Os pontinhos de iluminação também já estão no teto E é isso aí, gente Olhem só que legal Ah, uma coisa que vocês me perguntam muito Vou mostrar para vocês Como que faz para embutir o fio da televisão Lá no fundo Infelizmente Eu não consegui filmar eles executando Porque quando eu cheguei já estava pronto Mas eu vou mostrar para vocês como que funciona Aqui está na altura da televisão Isso daqui são os fiozinhos para fazer a tomada da TV E isso daqui, ó É um conduíte seco, tá vendo? Não tem nada dentro Eu sempre deixo um conduíte aqui Aí você vai fazer o quê? Você vai entrar com o fiozinho da TV com HDMI Jogar aqui, né? Isso daqui está passando por dentro da parede Então ele vem para cá E ele sai aqui, ó Tá vendo? Aí aqui vai sair o fio Você conecta aqui no aparelhinho da NET Que vai estar dentro de uma marcenaria Que vem aqui embaixo Então na verdade o segredo para embutir isso É você colocar um conduíte Aí isso daqui vai de acordo com a sua necessidade Pode ser um conduíte de uma polegada Pode ser uma tubulação de PVC Pode ser aqueles conduítes corrugados mais maiorzões Podem ser dois conduítes também Isso aqui vai de acordo com a necessidade de cada um A mesma coisa de ponto de TV A gente fez aqui no terraço, ó Estão vendo? Aqui está o fechamento das traças, né? Tomada Aqui Conduíte seco, ó Aqui nesse cantinho Não sei se dá para ver Estão vendo ali o buraquinho? Aí ele sobe por aqui O conduíte seco sai ali Ali tem outra tomada Vai ter uns nichos aqui, na verdade Para equipamento da NET E aí a gente vai conectar as fiações assim Então aqui entra o fiozinho da NET Desce para cá e conecta na TV Aqui é o nosso terraço A gente vai manter essa bancada Ah, e aqui, gente Olhem só Já tem Já chegaram os revestimentos da Decor Tiles Os outros que a gente vai usar Vai ficar lindo Vão ficar lindos esses revestimentos Estou super animada Deixa eu ver se eu consigo abrir Para mostrar para vocês Olhem só Que lindo Eu amo esse revestimento aqui da Decor Tiles É o máximo É o Sixties White Ele é lindo É uma pastilha Estão vendo? Então a gente coloca aqui É uma redinha Que a gente aplica direto sobre a parede É a coisa mais fofa esse revestimento Gente, ele é lindo, lindo, lindo E ele tem um tamanho um pouquinho maior Do que aquela pastilha da Atlas Eu amo esse revestimento Estou doida para ver ele pronto Esse revestimento aqui Vai ser assentado nesse banheiro aqui Aqui Vou colocar uma foto da maquete Para quem não lembra Para vocês verem como vai ficar o futuro E aí o que eu vou fazer? Eu vou assentar esse revestimento Depois que vier a bancada Porque como vai ser piso sobre piso Assim o acabamento fica mais legal É isso, gente Espero que vocês tenham gostado De ver um pouquinho do status dessa obra também Tenho recebido muito pedido Para mostrar o andamento da obra Quem gosta dessa ideia Já reforça aqui embaixo Me escreve Eu estou tentando seguir aí Os pedidos de vocês Para os vídeos aqui do canal Obrigada Se inscrevam no canal Deixem um like Um comentário Me contem o que vocês estão achando Alguma dúvida de obra Que eu possa tirar aí Num vídeo futuro para vocês E até a próxima quarta Tchau 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 Tchau